13ª Copa Brasil e Sul-Americano Librafe 2015 De 13 a 18 de outubro no Ginásio Municipal de Tramandaí Copa Brasil de Danças Árabes Traga sua escola e companhia de dança para o maior evento competitivo de danças árabes da América Latina Muito glamour e beleza em um só lugar Realização Librafe, Liga Brasileira de Aeróbica e Fitness Hip Hop Internacional Brasil e Franzen Fitness Apoio Prefeitura Municipal de Tramandaí